Agora vamos saber se o dia vai ser de chuva aqui em Aracaju e em algumas cidades do interior de Sergipe. Aqui é a nossa previsão do tempo. Vou abrir aqui rapidinho para vocês. Em Aracaju, a mínima hoje é de 23 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. Tem chuva prevista agora pela manhã. A tarde não deve chover, mas à noite pode ser que tenhamos chuva fraca novamente. Novamente. O município de Arauá, que eu separei aqui para vocês, tem previsão de chuva hoje pela manhã. Deve chover um pouquinho, mas chuva fraca. À tarde a chuva dá uma trégua e à noite tem previsão de chuva novamente. Vai dar para dormir naquele friozinho lá no interior. Em Graco Cardoso, no sertão, a gente tem a informação, pode subir isso, não tem previsão de chuva para hoje pela manhã. E à tarde tem sim previsão de chuva e à noite também. Então, manhã de sol em Graco Cardoso e possível chuva tarde e noite. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima pode chegar a 29 graus.